Turma do Cristalzinho Se eu fosse um elefante Com a minha trumba eu iria louvar Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se eu fosse um elefante Com a minha trumba eu iria louvar Se eu fosse um grande urso polar Com a minha barriga eu iria louvar Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar Louvaria o Senhor sem parar de nadar Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou Mas eu sou o que sou, tenho um coração Um grande sorriso e uma linda canção Se Deus me fez assim, assim vou louvar Se Deus me fez assim, assim vou louvar Oh yeah! Turma do Cristãozinho Músicas cristãs que marcaram época E conquistaram muitos corações pra Jesus Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.